E vamos lá, então vamos para o top 10 da semana, começando pelos top 10 dramas da TV, deixa eu abrir aqui a lista da semana passada e vamos lá, vamos lá, em décimo lugar tá Joy of Life 2, que voltou para a lista, tá, tinha saído e retorna em décimo lugar, a gente tem Bank on Me, Bank on Me na semana passada estava em sétimo lugar e cai para a nona colocação, em oitavo lugar tá o Dark Knight and Dao, que é o novo drama aí do nosso querido Lobito da 25, um Shenzhen Yuan, né, que é a primeira vez que aparece aqui na lista com certeza, sim, então sai aí na corrida em oitavo lugar, é, deixa eu ver aqui, deixa eu só ver se tá tudo certo, Em sétimo lugar tá o Alone and Heroes Journey, né, o drama aí republicano do nosso querido Bezinho, o Joseph Zen, que na semana passada estava em sexto lugar e caiu uma colocação para a sétima colocação, em sexto lugar tá o Sowers of Hope, que na semana passada estava em quarta e cai para a sexta colocação, em quinto lugar tá She and Her Girls, né, que na semana passada estava em oitavo lugar e sobe para a quinta colocação, Em quarto lugar tá o Melody of the Golden Age, que na semana passada está em terceiro lugar e cai uma posição aí para quarto lugar, em terceiro lugar tá o Indie Direction, né, que na semana passada estava em quinta e sobe para a terceira colocação, em segundo lugar tá o Born to be the One e Born to be the One e a semana passada estava em segundo lugar e mantém a segunda colocação, Em primeiro lugar tá o The First Frost, que na semana passada estava em primeiro lugar também, então The First Frost é campeão pela segunda vez desde a sua estreia, o drama aí do nosso querido raposão Johnny Juan, certo? Amado aí por muitas, vencedor, parabéns pela segunda vez. Ganhando dos dramas aí, o drama mais popular da TV lá na China, certo? Como eu falo, Johnny Juan é maravilhoso, gosto muito dele, mas realmente ele só faz dramas modernos, é complicado para mim. Vamos lá então ao top 10 dramas da web, vamos lá. Top 10 dramas da web, aí os da internet, deixa eu abrir aqui a lista da semana passada, simbora. Em décimo lugar tá o In Between, tá? Que estreou recentemente, inclusive já tem no Eifanzube, é a primeira vez que aparece aqui na lista em décimo lugar, né? Em nono lugar tá o For the One and Once, que na semana passada estava em sétimo e cai para a nona colocação. Em oitavo tá o Big Bees Duel, né? É isso? É. Que é a primeira vez que aparece aqui na lista também, né? Aparece aí, é novo, isso? É a primeira vez que aparece em oitavo lugar, ok? Vamos lá, em sétimo lugar tá o Strange Tale of Tan Dinastia 2, a segunda temporada, vai ganhar uma terceira temporada. Na semana passada estava em sexto lugar e cai apenas uma colocação aí, esse drama que tá bombando. Em sexto lugar tá o Escape from the Trilateral Slopes, que na semana passada estava em quinto lugar e cai aí apenas uma posição. Em quinto lugar tá o Go East, vamos lá ver se alguém me mandou mensagem pra participar, pra gente fazer a live, que na semana passada estava em quarta e cai para a quinta colocação, caindo só uma posição. Ainda muito bem posicionado, gosto muito do drama. Em quarto lugar, ainda entre nós, o drama do primo, né? Ainda entre nós é muito bem posicionado. O Are You The One, está em quarto lugar, na semana passada estava em segundo e cai aí para a quarta colocação. Em terceiro lugar, tá o Fate for Love, que na semana passada também estava em terceiro lugar e mantém a sua posição. É o drama da semana, falaremos dele na sexta e no sábado. Em segundo lugar, tá o Adventure Behind the Bronze Door, que na semana passada estava em primeiro lugar. E cai aí para a segunda colocação, porque em primeiríssimo, não podia ser outro, está Love of Nirvana, que já estreia aqui na lista em primeiro lugar, para a felicidade da Shirley e de muitos aí. Love of Nirvana aí, o açougueiro, o marquês, a Maria Tapanundói. Vem sendo aí folgado e firme. Obviamente, Love of Nirvana é campeão pela primeira vez desde a sua estreia. Então, tá aí bombando, vencendo tudo, já em top 1, primeira aí da lista. O pessoal não fala de outra coisa, parabéns ao drama, certo? E já chegou na lista chutando portas, chutando bundas e ficando em primeiro lugar. Parabéns, a Patrícia, é óbvio. Valdinete, a fazendinha em between, já beijou dois. Ih, ela mandando bem, hein? Oi, Cris, boa noite, obrigado, tá? A Shirley, açougueiro, nunca errou, tá bombando aí, Shirley. Primeirão, primeiro lugar, bombando nas paradas do sucesso. Parabéns para ele. E era isso que eu tinha para hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi uma live grande, mas com certeza foi uma live maravilhosa.